O aumento do número de casos de covid no Brasil nesse momento representa muito mais um evento sentinela. Serve para a gente se lembrar que a covid não acabou e não acabará enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado e nós pararmos de fazer variantes. As novas variantes são um desafio e é por isso que as pessoas têm que ter ainda mais resiliência. O uso da máscara continua muito importante, a vacinação plena continua muito importante, sobretudo para evitar as mortes e as internações, que se a gente negligenciar a vacinação como tem acontecido com muita gente deixando para trás a dose de reforço, no momento em que a gente flexibiliza, surgem novas variantes e o vírus continua circulando, é muito provável que em pouco tempo a gente tenha de novo aumento de mortes e internações. Do ponto de vista de saúde pública e mesmo da saúde individual, o que nós precisamos fazer nesse momento é fomentar a vacinação. Se você está com a sua vacinação atrasada ou não tomou a dose de reforço, tome a sua dose de reforço, é essencial. Segundo aspecto crítico que já passou da hora é vacinar as crianças menores de 5 anos e colocar também, exemplo do que os Estados Unidos está fazendo, a dose de reforço nas crianças e adolescentes. É muito importante que toda a população esteja plenamente protegida contra as formas graves. E o uso da máscara, que ele deve ser, se não obrigatório, enfatizado, deve ser uma recomendação enfática para que as pessoas que têm os sintomas, quando as pessoas estiverem em um local fechado, sem uma renovação de área adequada, com aglomeração, e se a pessoa tem mais idade ou uma doença crônica que pode representar um risco para a COVID grave, isso precisa ser feito como política de saúde pública. E, evidentemente, a testagem precisa ser feita com mais larga escala e com melhor notificação. A varíola do macaco, por enquanto, ela se encontra naquilo que a gente chama de uma doença que merece atenção e vigilância. O mecanismo de transmissão é muito menos eficaz que o da COVID-19, por exemplo. Além de conhecermos o vírus e a doença, nós também temos um antiviral e temos vacina para proteger contra a varíola do macaco. Então, o que eu recomendaria nesse momento é que as autoridades sanitárias e nós médicos estejamos atentos para fazer os diagnósticos suspeitos e iniciar as medidas de bloqueio. Mas é improvável que a gente tenha um grande surto de varíola do macaco, no máximo, o que vai acontecer no Brasil, são casos isolados ou, eventualmente, surtos localizados e a gente tem todas as ferramentas para controlar essa situação. Basta usarmos adequadamente essas ferramentas.